Mantenha assim... Ela parou aqui quando você foi... Mantenha assim... Você tá do meu lado. Nós estamos aterrizando. Quando eu tirar o pé de você, anda comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Parei asas. Parei asas, você anda. Duas coisas, parque. Correr... E no processo para asas, você dá o...